O condutor de veículo que esteja embriagado e que se envolve em acidente que produza resultado morte ou lesão corporal, ele pode ser beneficiado pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos? Com o advento da Lei 14.071-2020, que foi publicada em outubro do ano passado, mas que só entrou em vigor em abril deste ano, em abril de 2021, nós passamos a ter no Código de Trânsito Brasileiro diversos artigos novos, entre eles o artigo 312-B. Se ligue aí, artigo 312-B. E por causa desse artigo, passou a ser proibida a conversão de pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos nos casos de condutores de veículos que estejam embriagados, que estejam sob efeito de álcool ou qualquer outra substância psicoativa e que se envolvem em atos caracterizadores de homicídio de trânsito ou lesão corporal de trânsito. Então, se liga nessa regra, que daqui a pouco eu vou lhe dar um bisu. Condutores embriagados que pratiquem homicídio de trânsito ou lesão corporal de trânsito não podem mais ser beneficiados com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por força de vedação expressa no Código de Trânsito Brasileiro, mais especificamente no artigo 312-B. Todavia, aí vem o bisu, o STJ possui entendimento no sentido de que a aplicabilidade automática dessa regra é apenas para as condutas praticadas após a entrada em vigor da Lei 12.071, ou seja, para as condutas praticadas a partir de abril deste ano. Crimes porventura praticados antes da vigência desta nova lei podem sim permitir, ainda que o condutor esteja embriagado, a substituição da PPL pela PRD, desde que os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal estejam satisfeitos no caso concreto. Pegaram um bisu? Pegaram um bisu?